Fala velho, beleza? Aqui é o Trio José Mósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje, hoje acabou de terminar as finais do ADCC, da seletiva aqui do Brasil, do ADCC, que vai acontecer esse ano, em 17 e 18 de setembro, vai ter o ADCC realmente o oficial, o evento. Então, a gente será seletiva agora, e nessa sequência eu vou falar o resultado das finais, beleza? É até 66kg e é até de mais de 99kg, beleza? Então, nessa sequência aí, confirma os resultados, então, bora lá. Pessoal, mais de 99kg, Roosevelt finalizou Pedro Alex numa chave de panturrilha, né? Foi uma luta bastante movimentada, mas o Roosevelt conseguiu pegar uma chave de panturrilha e finalizou e ganhou uma vaga para o ADCC, beleza? Vamos para a próxima categoria. Pessoal, a próxima é até 99kg, o João de Araújo venceu o Henrique Secconi. Eles lutaram, né? O tempo normal, e não houve vencedor, aí foram para o overtime e acabou a vitória indo para o João de Araújo, beleza? Então, ele faturou essa vaga do ADCC aí, então, bora para a próxima. Até 88kg, pessoal, foi uma luta muito boa. O Isaac Baiense, pô, quem é do Jiu-Jitsu sabe quem ele é. E o Claudio Calassans, pô, foi uma luta bastante dura. Acho que se não foi uma das melhores do evento, mas a mais esperada pelo cartel dos dois, né? Mas quem levou essa aí foi o Isaac Baiense, porque o Calassans estava com, se não me engano, duas punições. Então, a vitória e a vaga foi para o Isaac Baiense, né? Da Adrien Arte. Então, bora para a próxima categoria. Até 77, foi a mais esperada também, né? Foi o Mika Galvão, que, pô, o carinha é fora da reta mesmo. Quem é do Jiu-Jitsu sabe. Ele finalizou todos os alunos dele. E na final, ele enfrentou o Magi Wade, certo? E conseguiu finalizar num triângulo da guarda, né? Meteu o triângulo e finalizou. E um bote muito certeiro, porque, tipo, a outra foi movimentada. O outro carinha ainda conseguiu quedar o Mika, só que aí caiu na guarda dele e ele deu o triângulo e finalizou. Certo? Então, vamos para a próxima categoria. Mas essa vaga, até 77, ficou com o Mika. Beleza? Então, bora para a próxima. Até 66 quilogramas, foi o Diogo Reis versus o Diego Pato. Beleza? Foi uma bastante movimentada. Também foi para o Overtime, né? Na reação do Alves, eles lutaram um tempo normal. Mas não conseguiram ter um vencedor. Foram para o Overtime. E a vitória foi para o Diogo Reis, nas decisões do árbitro. Pela decisão do árbitro, né? Melhor dizendo. Então, pessoal, esse foi o resultado da seletiva aqui no Brasil. Foi Balneário Camboriú, Santa Catarina, que teve essa seletiva. Vai ter o evento principal, igual eu falei no começo do vídeo, esse ano ainda. E, cara, vai ter muita gente boa. O Mika está confirmado, o Isaac Baez confirmado. Vários nomes fortes. Também teve aquela polêmica do Nicolas, né? Que foi convidado, sendo que ele lutou no Gui. Mas, pô, o cara é bom. O cara tem uma imagem boa. Então, eu acho que ele vai ter um desempenho bom também nesse ADCC. Mas vamos ver. Ele tem vários nomes aí. Com certeza eu vou trazer também aqui o restado. O ADCC, o evento principal aqui no canal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dos restados. Qualquer coisa, deixe nos comentários alguma dúvida. Vamos debater. Se inscreve no canal. Deixe um like. E me segue nas redes sociais. Esse é o meu Instagram. Também aqui está todos os patrocinadores que ajudam o canal. Dá uma força lá, vendo o trabalho deles. Então, tamo junto. Osss.